Aí, vamo andar hein, Medli do Trembala, MCCL, Gabriel Bolfi, não tem jeito, pega a visão Clima tenso de guerrilha, esse é o nosso dia a dia Pegaram o fogueteiro, fizeram uma covardia Torturaram o menor, mais de 24 horas Obrigaram ele falar, onde o bonde se entrou Só que o menor não falou, preferiu pagar com a vida Hoje ele mora com Deus, é mais uma estrela que brinda Um exemplo a ser seguido, bandido tem que ser forte Tem que agir no blindão, sem poder contar com a sorte Dia de operação, a chapa fica aqui Até pra ser bandido, tem que ser inteligente Cada beca e cada viela, o bico tá posicionado Na laje da FAP a 30 pronta Bala da Uaça, as patricias se amarram Vem pro baile cheio de fute Vem minha roupa de grife, perdi pro cordão de um Já vem cheia de intenção, querendo puxar assunto Então vem novinha linda, vem pra minha tretar de luxo Morador fecha a vera, já conhece a nossa E as perda, esculacha, quem vacila na favela Morador vem reclamar, falou que ontem foi roubado Levaram só a bicicleta e seu ar-condicionado O bonde foi na direção, pegou o cracudo em casa Tomou um pau, ficou com as pernas quebradas Quer roubar, cai lá pra pista Rouba gring, rouba rir E dentro da favela, roubar é proibido Eu sou vermelhão, essa é minha nature Sou da firma da varão, sempre age na polícia Eu sou vermelhão, essa é minha nature Sou da firma da varão, sempre age na polícia A mão que trava é a mesma que destrava Porque a mão que vende é a mesma mão que aperta Tira o pino da grana, a demo responde Taca em cima do arrombado que não presta Porque conspiração é arma de quem não luta Filha da puta que se amarrar em chocar Tá sendo visto quem mantém boa conduta Pois a vitória só vai vir pra quem lutar Humildemente eu vou seguindo a minha trilha Quem atrasa se complica, tô dando papo retão Ô mãe se acalma eu prometo voltar pra casa Sei que a senhora só dorme quando eu passar do portão E meu amigo que eu lembrei foi de repente Foi morto covardemente sem tempo de reagir Por isso eu luto e se puder tô aqui Pois se eu tivesse na hora ele não ia partir Me dói no peito, vê mais uma mãe de luto Observe, fico puto, por isso que a chapa esquerda Fechei no trigo, entre becus e viela Pela terra lá vai bombar por cima, o menor não é a boca A mão que trava é a mesma que destrava A mão que vende é a mesma mão que atenta Tira o pino da grana, a demo responde Taca em cima do arrombado que não presta De bloco na cintura e com a cara feia Boneta la coxa e baseado na orelha Onde o nosso bonde chega, pode crer que faz sucesso Não mexa comigo, eu tô te dando papo Quando nós chegar no baile, você sabe como Cordão de ouro e rodeado de mulher Nem sempre é alegria, nós vivi no sofrimento Polícia entra e o nosso bonde cai pra ter Vários amigos que se foi, vivendo no dia a dia Confronto intenso, bandido contra a polícia Mas não vai ficar assim, escuta o que eu vou falar O PP toma no cu, a casa não vai voltar Vai morrer, tu pode acreditar Aqui no Chapadão, se brotar vai escutar Vai morrer, tu pode acreditar Aqui na Barão, se brotar vai escutar Olha a Loca Coreça, pô Respeita-la Isso aqui é M.T. Pipete ou era Independentiro? Vai, 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 pã Criminalidades, que é que passou Vai, 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 pã Hoje na prova leve Tá tudo boladão Tá sentindo muita falta de vários irmãos Os amigos de Vupap, que nós tá preparado Liberdade pro certo É bala no brindão Aqui o papo é reto e o chume é grosso Pode avisar nessa porra, nós é criminoso Pode avisar nessa porra, nós é criminoso Babagulhão fundou a sigla que é o terror dessa cidade E o jogador que deu continuidade Mas o E traiu Orlando e depois tomou no cu Em 2002, lá dentro de Bangu E foi nesse mesmo ano que teve a reunião No complexo da Penha, pra geral da facção É de bala, taca a bomba, que o bagulho fica assim Uma ordem para tudo, é o poder paralelo Essa guerra é com a D.A., T.C.P.I. com os polícias Em 2007, crescimento das milícias Esporte e delegacia, é bala no batalho E cedei a porra toda, mais uma demonstração Ano de 2009, só pra reforçar o papo Derrubaram o águia, lá no morro do macaco Ano de 2012, tentaram pagar pra vir Invadir a 25 e resgatarão o D.G. sabe por quê? P.J.L., esse que é o lema T.V.R.L., preparado pro problema A inteligência, junto com o patínio Comando vermelho, Rogério Legrub Vou te falar, preste atenção Bondida CDD com funk e abarão Relíquia mesmo, o bonde tira onda Bondido chapadão é tiro, porra, dá e boa Vou te falar, aqui quem sabe é nóis Avisa nessa porra que já se fudeu, Playboy Playboy, para de caô, para de fazer fofo Falou que adorou a piscina e peidou na hora da tru Marreta tá cheio de ódio, na esquina te esperando Bota a cara na barão, que tu vê o bicho pegando O da russa deu pra onde o dos cria mandou avisar Que mais de homem num dia, pedreira vai vermelhar O bagulho é que tá doido, tu não peita o nosso bonde Breve, breve, tu vai nadar na piscina cheio de sangue Essa porra é o chapadão, é família de coluna Pede bala, troca, aplica, na sequência ataca a bomba Por quê? Para de carro que tiro trocado não dói Com cabo radina na guerra, peida pra nós Para de carro que tiro trocado não dói Com cabo radina na guerra, peida pra nós É papo de guerra, o bonde não tá de bobeira Puxamos o bonde bolado e quebramos tudo na pedreira É o bonde do trem bala, CBRL na pista O vinho tá cheio de ódio e o Pinóquio boladão com a vida Mas só que ele escorreu e ele se escondeu Quando o guerreiro tacou dois, os ADA correu Tá tudo dominado, complexo tá lindo Pode avisar pros polícia que a boca tá fluindo O chapadão tá dois, oi no final tá dois É só rajadão de Glock e de 762 Na torre tá dois, viola e ditador É só rajadão de Glock e de 762 Ai, ai, que isso? Uma R de luneta É tiro pra caralho na quitanda e na pedreira Ai, que isso? Uma R de luneta É tiro pra caralho na quitanda e na pedreira A, a, o Pepe vai se fuder Cara, aí não vou por isso Uou, respeita né Isso aqui é MTP, pivete, ô caralho A, a, o Pepe vai se fuder A, a, o Pepe vai se fuder Eu não te erro Bota a cara O meu AK Lá, 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 lá Eu não te erro Tô tranquilão na favela fazendo a ronda O pentão de 30 esplanou a minha responsa O morador já tão ciente que é pra segurança Só dá muito valor pro futuro que as crianças Tem que ser sagas pra criar moral com os cria Plantar na atividade e colher a sabedoria Somar de cem soldado na Barão Nó de Itajega Nós assinou carteira de trabalho com a favela O monte do Marreta bota bala pra cantar Pra cima dos terceiro e pra cima dos ADA Se o monte tá rico e tá fortemente armado Avisa nessa porra o da russa tá preparado Se o monte tá rico e tá fortemente armado Avisa nessa porra o marretão tá preparado Avisa nessa porra que os cria tá preparado Alarme toca fudeu Ó correria São 22 milhões trancado nessa joalheria Vamos com isso, chamo o bode maçarico Cheio da pra caralho Pra gente ficar rico Vamos arquitetar e jogar o jogo da vida Nos lados deram 12 eu levei mais uma avenida Testei a minha fé quando eu subi na Dutra Fui parado numa Blix buscando a mim e pediu desculpa Meu toque da balada é a porta diferenciada do caralho 2014 é uma BMW pra... Elogia o Neymar pelo lance que aconteceu Ele falou pra mim que o gol mais velho foi o meu É o Clem Bar 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 Tá do asfalto, atraído por dinheiro Dá um papo na novinha que leilou a virgem Que aqui nós paga bem, nós tem dinheiro, a vontade Vem cá Tô milionário, vida boa pra caralho Pra quem me chamou de otário Pera aí que eu vou passar Tô tipo shake, o mar me chama o Jake Pra colar no chapadão, só seleciona as classes Vem cá Tô milionário, vida boa pra caralho Pra quem me chamou de otário Pera aí que eu vou passar Tô tipo shake, o mar me chama o Jake Pra colar no chapadão, só seleciona as classes É o Clem Bar É o Clem Bar É o Clem Bar Gabriel Bolsar Não tem jeito